Ele estende a sua nua Por coberta contra o mar Ele acende o fogo lindo Pra minha noite iluminar Abre a roça e assai os rios E coxijo e alegria Mas passei de todo dia Daquele que nele crê Fez um concerto com Abraão Com Isaac e Juralem Confirmou a Jacó E o concerto foi eterno E Abraão veio Isaac E Isaac veio Jacó E Jacó o rei Davi E Davi o rei dos reis E Jacó o rei Davi E Davi o rei dos reis Esta nuvem é Jesus Este fogo é Jesus Esta água é Jesus Ele estende a sua nuvem Por coberta contra o mar Ele acende o fogo lindo Pra minha noite iluminar Abra a roça e assai os rios Abra a roça e assai os rios Regozijo e alegria Confirmou a roça e assai os rios E o concerto foi eterno 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 Essa nuvem é Jesus Esse fogo é Jesus Essa água é Jesus Nuvem, fogo, água Tudo é Jesus Nuvem, fogo, água Tudo é Jesus